O que você tem? Deitei um aqui, deitei um. Primeiro blood. Vou dar um ferrminho aqui. Ele vai matar por meio, vai matar por dentro. Deitei o outro. Deitei o outro. Deitei o outro aí por dentro, por dentro. Deca, deca. Deitei o outro depois. Deitei o outro. Deitei um aqui, deitei um. Deitei alguém dentro da casa. Deitei em agora. Deitei aqui comigo. Ai, mostro! Deitei outro, do outro comigo. Tô rilando, tô rilando um kit, é a boa, confia. Me capa no marcado. Deitei um. Tô rilando, tô rilando. Deitei um, deitei um, deitei um. Tô rilando. Deitei, 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 já. Vem comigo, só tem dois agora. Tem um no chão, tem um no chão. Deitei um. Um, first flag. Tá comigo um, tá comigo um. Tem um taco tímido lá, tô rilando. Deitei. Boa, ataque negro, boa, ataque negro. Vai lá. Double kill. Só tem um, velho. Aaaaaaah. Boa. A internet caiu. Ganharam. Ganharam. Ganharam, aceldei. Ganharam. Eu não sei ver o Iger. Se puxou a merda aqui, ó. O Iger, gente, joga logo o Iger. Calma. Joga mais, joga mais, joga mais, é três por si, é três por si. Joga mais. Deitei oi. Boa, Ryder. Vai, vai seu nome, Ryder. Onde? Lá na base. Deitei outro. Deitei outro. Deitei dois, deitei dois. Vai pular, vai pular. Tá onde? Opa. Caracuiz, talvez só jogo caro. O que você anda aqui? Ele caiu. Um tiro comigo, vai cair pro gás, vai cair pro gás. Dove em cima, dove em cima, dove em cima. Deitei outro aqui, deitei outro. Deitei outro aqui. Deitei outro aqui. Vamos, mano. Dove em cima. Dove em cima. Deitei outro aqui. Nossa, cara, trepou tudo aqui, velho. Subiu mais, subiu mais. Subiu mais. Bom, bom. Detei aqui, detei aqui. tá ruxando em mim aqui, um avançou o gelo aqui, meio daí, meio daí deitei um, deitei um tá tudo meio também vai pular um me trocaram, me trocaram deitei, deitei, deitei deitei outro, deitei outro tá aqui, tá aqui, tá aqui tá aqui, tá aqui dei capa matei tô aqui, tô pegando deitei um 3 deitei um deitei outro vai, 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 vai ld, vai ld comenta dois comigo deitei um deitei um deitei um aqui, deitei um deitei um deitei um deitei um Tchau! 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 É aqui, estou pegando! Tchau! Tchau! Tem alguém na minha raça de pente! São três! Um! Três! Tchau! Tchau! Você tem um! Tchau! 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 Vai, 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 ele, ele, ele Boa Quem tava? Faz comigo Deitei um Deitei um aqui, deitei um